Ora, boas pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui é o Pedro Team 23 E hoje, malta, vamos começar uma nova série aqui no canal The Journey ou A Caminhada, vocês chamem-lhe o que quiserem Só sei que é o novo modo de jogo mais histórico de sempre do FIFA 17 Malta, é um novo modo de história aqui na nova franquia de 2017 do FIFA Um jogo que, na minha opinião, está fantástico E pessoal, vamos começar hoje o primeiro episódio da caminhada, The Journey Bora lá então, malta, eu estou ansioso para começar É sim, malta, este é o jogo completo, ok? Eu estou com a origina CES e nós vamos começar por escolher o nosso clube preferido, ok? Este clube preferido não é o que nós vamos ingressar para já, ok, malta? Não é a escolha do clube, simplesmente, digamos que é o clube que nós somos fãs Digamos assim, que nós apoiamos Eu vou meter o Manchester United, ok, malta? É sim, eu já estou a jogar, ok? Como eu já disse, é a origina CES Já é o jogo completo, 10 horinhas Portanto, ainda vou trazer para aqui The Journey, modo carreira, entre outras coisas, ok? Contem com isso no canal de hoje em diante Bora lá então, ver as cutscenes que estão fantásticas É o último minuto do jogo Nós começamos de novinhos, malta, nós somos novatos, criança Já somos uma criança aqui nas escolas Fantástico Não foi falta, não foi penalti Não foi falta, não foi penalti Parece que pensam agora Obrigado, Gerd Vê, George, eu te disse, o garoto, eu tinha falado, não? Não, não, não Agora o filho de mim vai descer assim, é embarecido Ok, é o que parece, estes são os nossos pais, ok? Estes são os nossos pais, ok? Esta Catherine e o Charles são os nossos pais Ok, eu vou deixar Vá lá então Vá lá então Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá Penaltis é então Ok, defendei o guarda da nossa equipa E parece que somos nós a bater o próximo penalti, malta Força Alex Força Alex Alex Hunter É o começo É o começo De uma nova lenda, acredita, malta Bora lá Ora bem Manter para corrida de balanço Ok, então Deixa eu ver se Será? Aí está Bem jogado Primeiro golo E Aí está Somos Campeões Ganhamos Muito bem Muito bem jogado Exatamente Somos campeões E aí Prontal Olhem isto Olha isto Gráficos lindos Bem, parece que a discussão com os nossos pais está crítico, não é? Alex Hunter um bocado em baixo Parece que este o Gareth é muito nosso amigo, não é? Parece que este o Gareth é muito nosso amigo, não é? E aqui está o nosso avô O O Jim Come on O que você pensa? Futebol Isto é o que eu quero fazer Ou seja O avô e o pai Ambos são futebolistas Ou foram Foram no passado Como é óbvio Tanto o avô como o pai foram futebolistas profissionais Estão seriosos Estão seriosos Estão teres de fazer futebol em sua vida Estão teres de fazer futebol em sua vida O George Baker estava no jogo hoje Ele foi impressionante Ele foi impressionante O Scalp? O que é que vocêконharia-me? Doce O que é que você говорил Estou te chamando A pedra de uma estrada A peporia de 1969 O exercito de literal ler Um do 8 de cart' O que eu vou dizer क Pangú Fantástico Que é foi Eu vouingerir com ela Eu vouoxite com ela todos os dias Pois não, você é? Você tem que ir com isso não é? Parece que o nosso avô está muito mais velho, e nós também, reparem bem, estamos mais graúdos. Continuamos um jovem, como é óbvio. Brutal, The Journey, começa aqui uma nova série no canal, e vai dar-me muito de falar, acreditem. Aqui a apresentação das personagens, quem me dá a voz a elas, o nosso Royce, Mark Royce, Harry Kane, Di Maria, Rames Rodrigues, são eles que dão a voz aos personagens deles próprios. Brutal, que grande trabalho que este ano FIFA desenvolveu, que grande trabalho. Malta, parece que acabou aqui a cutscene, o que é que vai acontecer agora? Ok, estamos então aqui no nosso menu. O que é que nós podemos ver aqui? Temos aqui Social, parece-me que isto é tipo Twitter, onde temos seguidores, as menções. Ok, está bastante fixe. Nós ao longo do tempo, provavelmente vamos ganhando seguidores. Aqui nas definições de jogo, eu gostava de ver... Ah, pronto. Está em lendário. Está em lendário. Ainda bem. Pronto. Eu vou jogar isto na dificuldade maior, ok? O nível de dificuldade maior e vamos então avançar. Vamos aos testes abertos agora. Vamos ver no que é que isto vai dar, malta. Vamos ver o que é que... Como é que nos vamos chafar nos testes, ok? Porque sim, agora é testes de captação, digamos assim. Onde vão estar olheiros a observar-nos, ok? E depois vamos escolher o clube. Isto é, se passarmos aos testes. Academia Nacional de Futebol. 4 anos na Academia e tudo se refere a um trecho de saída. Nunca pensava que estaríamos aparecendo para uma dessas. A personalidade do Alex muda com base nas tuas escolhas durante as conversas. Ok. Vamos então responder... Mantenha-te focado. Mantenha-te focado. Mantenha-te focado. É brutal. Isto está brutal. Está lindo. Não veja isto como um trecho de saída, ok? Veja isto como uma oportunidade de te impressionar. Você só vai lá e expressa-se. George Burgess é difícil. Mas ele sabe que é um bom jogador quando vê-lo. E vocês, rapazes, são apenas assim. Ok. Por que você se torna tão jovem? Eu esperava que o pai poderia estar aqui, mãe. Ei. Hoje é sobre você, Alex. Um bom motor, irmão. Quem é que é este? Oh, oh, oh. Já começamos aqui a criar inimigos? Inimigos não. Rivalidades. Vamos meter a preferir ter técnica. Que é que é que é que é isto? Que é que é isto? Já começamos aqui a criar rivalidades, a sério. Oh, oh. Responder é dentro de campo, malta. Siga. Ruff. O que é que vai acontecer agora? Você, rapazes, está aqui hoje para provar que você tem as habilidades para fazer isso em um jogo profissional. Agora, durante alguns anos, você tem todos honra suas habilidades em suas academias. Mas, por qualquer motivo, você foi lançado. Agora, a ligue organiza essas atriais porque ela acredita que alguns jogadores muito talentosos podem descer entre os pés. Então, esta é a sua chance de provar para mim e para todos os scoutos de todo o país aqui em atendimento que você tem o que é necessário de ser um futebol profissional. Não se preocupe, a maioria dos garotos não. Para a maioria de vocês, este é o fim para nós. Mas, para alguns, pode ser o início de uma carreira profissional que você está trabalhando para nós. Tudo o que você faz, todo o futebol será escrutinizado e vai cumprir para fazer o seu futuro no futebol. E esses caras atrás de mim já tem que ter impressão eles sabem onde eles estão. Eles são a barra. E hoje você vai levá-los. Então, vamos ver o que você tem. Malta, temos de mostrar o nosso melhor. Bora lá. Bem, eu não preciso apontar você de novo. mas quem é que é aquele gajo? Vamos meter... Qual é o problema dele? Ele é só garganta, competição saudável. Vamos meter qual é o problema dele. Ok, vamos ver. O que você acha que o problema é? A mamãe e a papá deixaram seus dinheiro de pocket ou algo? Siga lá. Muito bom. Está brutal o jogo. O que é que vamos fazer agora? Não sei. Siga lá. Muito bom. Está brutal o jogo. O que é que vamos fazer agora? Não sei. Então, o que vai ser? se vocês falarem mais... mais adiantado no terreno. Ok? Parece-me muito que ponta de lança seria uma boa opção. É o que vocês dizem. Ponta de lança. Ponta de lança. Ponta de lança. Siga. Brutal o jogo. Brutal. Fantástico. Terminar os dez primeiros. Um pequeno alvo de 11. Vamos separar os homens dos meninos. Depois disso. Vamos separar os homens dos meninos. E uma outra alvo de 11. V-11. Para os melhores jogadores. Ok, rapazes. Vem se orgulhosos. Oh meu Deus. Bora lá, malta. Parece que vamos agora jogar uma peladinha. 11 contra 11. É sim. Eu não sei se vai ser o jogo todo ou não. Portanto, eu vou novamente, como vocês já estão habituados, cortar as melhores partes. Ou seja, quando a gente toca na bola, remates, passos, eventuais falhas também. Ok? Portanto, vou dar cortes nos jogos. E isto não será exceção. Ok? A não ser que eu esteja sempre para tocar na bola. Não sei. Vamos ver. Vamos embora, pessoal. Ah, controlamos a equipa toda agora. Ok, ok. No treino é obrigatório controlar a equipa toda. Aqui está o Hunter. Isso. Um passe. Bem jogado. Já está. Bora. Cruzamento. E aponta pé de canto. Ui. Cuidado. Eles também não se notam muito que são mais velhos que nós, malta. Tira. Ui. Sofremos gol, malta. Estamos a perder aqui no treino. 1 a 0. Também não se nota muito que eles têm muito físico mais que nós. Um não tem muito físico a mais. Olhem quem marcou, malta. Olhem quem marcou. Olhem quem marcou. Oh my god. O gajo que estava lá fora e que está só a pegar connosco. Bora lá. Temos de marcar um gol com o Alex. Bora lá. Isso. Vem jogado. Vem jogado. Caramba, Alex. Vem. Calma. Vem jogado. Chuta. Oh. Oh my god. Não entra. Oh my god. Não entrou. Calma. Vai por cima. Vai por cima. Oh my god. Eu estou concentradíssimo, malta. Tira. Ah, foi muito, meu. Foi muito, foi muito. Três homens a tapar aqui o Alex Hunter agora. Foi muito mesmo. E bem pessoal, final da primeira parte do treino 11 contra 11. E vamos à segunda. Parece que não há segunda parte. Ok, vão ter... Tenho de acordar. Bem, parece que a peladinha não descorreu muito bem, malta. Não tivemos uma pontuação muito boa. Isso é verdade. Mas... Estamos em 1º de 30. Não descorreu muito bem, mas estamos em 1º de 30 com 6,4. Foi um bom trabalho. Ok. Porque fizemos alguns passos, etc. Vamos avançar. Será agora a segunda parte da peladinha? Não. Remates de longe. Terminaram os 10 primeiros. Ok. Bora lá. Oh my god. Tente conseguir isto, meu. Siga. Ui. Bora. Isso. Temos que acertar nos alvos. Ui. Vai, 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 vai. Isso. É logo os dois. Oh my god. Ah, barra. Também contou, também contou. Está quase. Tente. Tente. Bom trabalho, bom trabalho. Já conseguimos. Já conseguimos. Isso mesmo. Lindo. Tente. Ah... Muito bem, excelente. Continuamos em primeiro A. Tivemos nota A neste exercício. Bem jogado, malta. O que é isto, meu? Ele está sempre a pegar connosco, meu. O que é que este gajo quer? Não vou dizer nada, meu. Não vou dizer nada. Deixa-o falar. Deixa-o falar. O que é que este gajo quer connosco, malta? Ele não vai nada com a nossa cara. Terminar nos dez primeiros. Pista de dribble. Bora. Nós vamos conseguir. Isso. Oh, meu Deus. Bem. Passei. Passei ali um. Está a andar na mesma. Siga. Oh, meu Deus. Anda. Oh, meu Deus. Ah. Oh. Passei ali tantos. Bem, bom trabalho. Calma. Tumba. Bom trabalho. Bom trabalho. Bora. Sexto lugar agora, neste momento. Ok. Nada mau, malta. Nada mau. Oh, meu Deus. De primeiro fomos para sexto, mas pronto. Este aqui era muito complicado, este exercício. Passos em profundidade. Ok. Ok. Vamos ver, malta. Vamos ver se conseguimos. Bora lá. Ah, tenho que passar para ele. Marcar? Exatamente. Temos que marcar gol depois. Bora. Já estou a perceber. Bora. Ah, caramba. Estava demasiado tarde. Bem jogado. Bem jogado. Bora. Isso. Anda lá. Isso. Bem jogado. Está lá. Anda lá que este exercício também temos que ter nota boa. Ei. Ainda conseguimos? Conseguimos. Marca isso. Bom trabalho. Já conseguimos bom trabalho. Oh, meu Deus. Continuamos em sexto lugar. Podia ter feito melhor. Agora estava indeciso entre repetir ou não, malta. Mas podia ter feito melhor. É verdade. Mas pronto. Terminando nos dez primeiros. Ataques. Dois para dois. Aliás, dois contra três. Ok. Isso. Ah, isto ganha-se ponto só para cessar a bola e marcar. Ok. Já percebi. Oh, meu Deus. Finalmente. Já percebi como é que isto é. Isso. Bem jogado. Tens a que desmarcar. Senão, não consigo. Isso. Bem jogado. Perdi a bola. Calma. E final da jogada. Bem. Outra. Bem. Está quase. Bora lá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Chuta. Tudo bom trabalho. Bom trabalho. Continuamos em sexto lugar. Em 30 é bom. Em 30 é bom o sexto lugar. Temos é de manter os dez primeiros. Ok. É agora. O jogo. Onze contra onze. É a última oportunidade. Oh, meu Deus. Pessoal. Será que vai ser agora a segunda parte? Ou vai ser outro jogo? Bem, não importa. O que importa é que eu vou fazer cortes, ok? No jogo. Mas eu não posso ajudar, mas eu acho que você tem mais a oferecer. Bem. Está aqui um elogio. Um elogio, já não é mal. Parece que... Se não falarmos mais bem. Vamos lá e joga o teu jogo. Vamos ver. Oh, meu Deus. Provavelmente é outro jogo. Não é a segunda parte coisa nenhuma. É outro jogo. Redação. 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 Ok. Bora lá, malta. Siga lá. Vamos tentar marcar gol. Isto jogo temos de marcar gol, pá. Isso. Vem, Hunter. A descer e a passar. Vem. Mas não ganhamos pontos, meu. Isso. Outra. Bem jogado. Hunter. Sobe lá, meu. Sobe. Caramba. Isso. Vai. Ok. Já estamos a subir com passos. Bem jogado. Rápido. Grande passo de Hunter. Sobe, Hunter. Sobe. Vai para a área, Hunter. Assim não. Oh, meu Deus. Hunter, não podes ficar em fora de jogo. Anda lá. Anda lá. Anda lá. Aparece, Hunter. E final da primeira parte e continuamos em sexto lugar, malta. 6,2. Pontuação. Caramba, meu. Não conseguimos ainda marcar golo. E parece que não há segunda parte. Escolha o teu estilo de jogo. Controla a equipa, controla a Hunter. É óbvio que vamos só controlar Hunter ao longo desta série, malta, ok? Que é o que comete piada. É controlar só o Hunter, não é? Óbvio que a gente pode escolher depois. Exatamente. Quem a gente quer controlar. Se é a equipa toda, se é só o Hunter. Mas só o Hunter. Muitos de trabalho no display lá fora. O trabalho no trading é o primeiro passo para fazer como um Pro. E eu vi bastante disso no display hoje. Alguns de vocês parecem que vocês puderam jogar o jogo. Agora, nos próximos dias, os scouts vão reviverem suas notas de performance, como eu também. Alguns de vocês podem ser suficientes para conseguir um Pro Contractor. Se nós não tivéssemos focado nos 10 primeiros, tínhamos que ir dispensados, malta. Não se desculpe. Não se desculpe, não se desculpe, não se desculpe. Se um desculpe, te faz desculpe. O futebol não é uma carreira para vocês. Ok, rapazes? É isso para hoje. Boa sorte a vocês todos. Este é o nosso avô e a nossa mãe. Mesmo a sério. Você pode dar um grande o que ele quer, mano. Eu só quero jogar futebol. Eu só quero jogar futebol. Futebol, mano. A hora de alguém que bate-se e se desculpe. Oh, eu. Eu sonhei sobre isso, como uma reoccurrência. Brutal. É fantástico. O que é que é isso? O shift começa em uma hora de uma hora. Ele não vai ficar muito tempo. Você acha que o Alex vai ficar bem? Ele está falando sobre o seu pai recentemente. Eu quero dizer, talvez a pressão do exito. 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 Eu não sei o que é feito dele. Bem, parece que eu não está deixando o futebol por causa das besões. Eu quero dizer, talvez a pressão do exito. Eu vou fazer isso novamente. Você sabe que ele só quer ser você. Você? Oi, bora. O que você acha, grandadão? Ah, uma ótima performance hoje. E a última conversa do exito. Você está sendo feliz. Eu sou muito orgulosa de você. Você deveria ser, Mrs. Hunter. Especialmente quando... Oh, o que é? Mas temos aqui já um agente, ele está bem longe. Um representante, ele é um agente, diga-me assim. Bem, parece que aqui abriu-se uma porta, não é? Bem pessoal, o vídeo já vai com mais de meia hora e já estamos aqui no nosso menu. O vídeo vai ficar por aqui. Pessoal, não percam o próximo episódio que vai ser muito, muito brevemente. Não se esqueçam de deixar o vosso forte like, não gostar nada e ajuda muito. Fiquem bem, joguem muito e tchau! Não percam o próximo episódio porque este modo de jogo, este modo de história está brutal. Tchau! Tchau!